O corno! Onde cê tá? Vem não pai, cê tá doido? Respeita my history, cê tá doido demais? Carai! Mentir não é meu forte. Cara, mas se eu ficar aqui eu acho que eu pego uns kills. Ah velho, puta que pariu. Ai! Não consegui acompanhar. Esse aqui vai pagar com a vida. Aprender a nunca mais explotar os outros. Cun. Cê tá doido? Ai pai, para! Cê tá doido? Spray God foi esse? Cara morreu sem nem saber da onde ver. Coitado gente, a mochila 3. Um loot massa, tá ligado? Mas nem proveu do loot. É... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Coitado do carinha Não tá tão longe não Vambora Nossa fio, aquela do saco de lixo ali Eu achei que era um cara Juro pra você fio, eu olhei assim e falei Morri, quase que eu larguei tudo aqui agora Morri Vamos lá pessoal Hashtag saizica, vamos tentar ganhar essa Acabei de ver Tá bom, tá valendo Catei né fio, o cara tirou Um tcharará Tentar pegar esse cara que atirou Hã. Hã. Em. Hã. 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 Esse cara tá por aqui, mano. Esse gás dói, viu? Esse gás machuca. Vamos lá, mano. Tem um cara por aqui assim, filho. Sinto. Sinto cheiro de merda aqui, velho. Olha isso, velho! Descer pra cá logo. Vamos lá. Você tá doido? Ai, pai, para! Você dói! Foda-se, eu vou conseguir pegar esse cara. Esse cara me atrapalhou, velho! Esse cara me atrapalhou, mano! Sorte que eu tava com a outra mira, velho! Putz, mano! Sobe GG aí, pessoal! Sobe GG que essa foi um partidão, velho! Você tá doido, velho! Você tá doido! Foi partidão demais! Tá bom! Vamos outra, né? Pô, mano! O cara me atrapalhou, velho! Como é que pode? Vamos ver quem vai ganhar essa partida, velho! Vamos ver quem vai ganhar aí! Salve aí, ô David! Bom, mano! David Nery! Tamo junto aí! Vamos lá pro Face agora! Pra ver quem tá lá no Face! Deixa eu ver! Ah, Zé Cobrinho! Eu quero ver quem vai ganhar essa partida, mano! É do Xbox, velho! Ô Marlon, é do Xbox! Vugo PJL! Salve aí, irmão! Bem-vindo aí, cara! Eleonardo! Bem-vindo aí! Galera, quem puder deixar sua curtida aí na página do Face, eu vou ficar muito grato, velho! Quem puder acompanhar nosso trabalho aí, vou ficar grato pra caramba, beleza? Sejam bem-vindos aí, tio! Eu quero ver quem vai ganhar essa partida aí, velho! Malu Vitorino! É nóis! Não tem nada não, mano! O importante é que a gente tá jogando e eu tô sendo sincero, não tô não? Mano, olha o cara que eu morri, velho! Esse cara deve ter... Olha lá! Lá na esquerda dele ele não viu, velho! Ele não viu esse cara, só pode! Ele vai matar o cara! Dois kills que o cara vai fazer, eu e aquele lá! Ih, olha lá! Nem viu o cara morrendo, velho! Olha lá! O bicho nem viu o cara morrendo! Você tá doido, velho! Pô! O bicho é cego, é vesgo! Essa bexiga! Não tenho nem ideia, velho! Olha lá! Mano, como que eu morro pra um cara desse, mano! Não sei nem se foi ele que me matou, tô falando que morri pra ele! Caralho, castanha! Bora lá, caju! Vamos lá! Na esquerda o cara passa... Ah, mano! Esse cara vai ganhar partida, velho! Não acredito não, velho! Vai ganhar nada, vai ganhar tromba daqui a pouco! Mano, o cara ganhou uma partida, velho! O cara mais cagado da face da terra ganhou a partida, velho! Você tá doido, bicho! Tchau!